Eu sei que um dia eu quis se esquecer Que outros caminhos eu despecorrer E a gente pensa que vai ser feliz Para mudar uma solução A solução não existe sempre Enche agora o meu coração O dia do amor, o dia do amor 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 Eu sei que um dia eu quis se esquecer Que outros caminhos eu despecorrer A solução não existe sempre Traz um plano que eu não precisei O que eu queria, o que eu queria comigo, eu sei que um dia eu quis te esquecer E outros caminhos eles percorreram, e a gente pensa que vai ser feliz E para de ter alguma solução, a solução não existe ser um monte Deixe agora o meu coração O que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero O que eu sei, o que eu quero, o que eu quero E eu quero ou não tudo, eu vou lá Sem mais, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero E eu sei que um dia eu quis te esquecer Mas tu é essa Amém. Amém. Quai, seu app de vídeos curtos.